O tema recursos hídricos também fez parte da pauta aqui da Bahia Farm Show. Eu vou conversar agora com a Larissa Kays, ela que trouxe esse tema aqui para a feira. Larissa, quais as informações, o que você traz importante e por que trazer esse tema, recursos hídricos, aqui para a Bahia Farm Show? Perfeito. Hoje nós discutimos um pouquinho sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia do Rio Grande. Nós sabemos que o uso na atividade agrícola é um uso bastante significativo dos recursos hídricos, tanto no Brasil quanto aqui na Bahia e na bacia do Rio Grande. A gente não foge a essa regra. Discutir a gestão de recursos hídricos, os usuários de recursos hídricos é fundamental para que a gente possa avançar na política pública e a cobrança pelo uso de recursos hídricos vem no sentido de trazer racionalidade a esse uso, equilíbrio a esse uso. Além disso, garantir a sustentabilidade dos comitês de bacia dentro da política de recursos hídricos. E fazer essa discussão dentro da Bahia Farm Show é extremamente interessante porque a gente consegue sensibilizar os principais usuários de recursos hídricos aqui da bacia para a necessidade de avançar na implementação da nossa política pública de recursos hídricos. Será um benefício para todos ter essa política implementada na sua totalidade e a gente poderá, enquanto poder público, dar respostas à sociedade no que tange a gestão da água aqui no território da bacia do Rio Grande e em toda a Bahia. Muito bem, Larissa, mas o pessoal quer saber quais as boas notícias que você traz aqui para a Bahia Farm Show, você traz para o produtor rural, para o agro, enfim, para toda a grande comunidade do Norte e do Nordeste. Perfeito. A gente tem avançado na estruturação dos nossos sistemas de informação do que tange a questão do uso da água para que todos, aquele que produz, aquele que estuda, que pesquisa, possa acessar de maneira mais fácil as informações relativas aos usos da água. Além disso, a gente avança no que tange a automação das outorgas, no sentido também de dar mais agilidade, celeridade aos processos de outorga aqui na Bahia, no sentido, mais uma vez, de fortalecer a produção, de qualificar o desenvolvimento a partir de respostas mais rápidas da gestão. E isso a gente quer aprimorando, tanto a partir da aprovação dos planos de bacia, da revisão do plano estadual de recursos hídricos, dos avanços da outorga, do fortalecimento dos nossos sistemas de informação, ou seja, avançando na estruturação da nossa política pública de recursos hídricos para que a gente possa, enquanto órgão gestor, órgão executor da política de recursos hídricos, dar respostas rápidas, respostas eficientes e que contribuam para o desenvolvimento qualificado e sustentável da nossa região. Temos um produtor mais consciente no uso da água? Com certeza. A gente percebe um avanço e aqui no Oeste isso é bem nítido, o quanto o produtor vem se responsabilizando, vem se comprometendo, vem avançando no sentido de garantir um uso mais sustentável dos recursos hídricos. Todos têm a ganhar com isso. O próprio produtor e o meio que garante a água suficiente para manter o seu equilíbrio, manter a sua saúde, que também é de extrema relevância para o produtor rural, para aquele que depende da água, para avançar nas suas atividades. Tchau! 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 Tchau!